Rá, é o funk do submundo, diretamente do lado mais obscuro da favela, aonde a realidade, nesse mundinho que você vive O pobre sofre a opressão, da polícia e do governo e ainda vem os malandrão Os pipoca sem freio, desrespeitando a família, atrasando o sofredor Tá tirando a hierarquia e quer roubar até morador Dá uma atenção no bagulho, que não tá legal, se fosse a moda antiga ia entrar no metal Eu já mandei o papo reto, o alemão que tá cantando é tudo no tempo de Deus Quem traz e nós tá cobrando É tudo no tempo do pai, é tudo no tempo do pai, a natureza não falha e o errado sempre cai É tudo no tempo do pai, é no tempo do pai, a natureza não falha e o errado sempre cai Foram 300 por minuto que te deixaram maluco, foi tiro pra caralho que acabou ficando surdo Uma ação de meia hora, fiz em 15 minutos moleque, enquadra e pega tudo A cena que foi concretizada e muito repercutiu, plano bem elaborado, rendeu 800 mil Pra cada um dos integrantes que estavam de fuzil e aceleraram a mil Na fuga, aceleraram a 200, deixa eles comer fumaça, um piloto de fuga, melhor que o Felipe Massa E se fosse filmado, a bilheteira esgotava, vai, esse time merece a taça É que o plano foi bem bolado, tudo esquematizado, entramos e saímos, sem ferir ninguém Bolete a prova de bala, tocar ninjas e munição, o gerente abrindo o cofre, os furatão na contenção Depois é água de coco, de marol, caspiranha embarca na nave com o pai, que o pai conduz e não esbana De férias no estrangeiro, caça de frente pro mar, aos 30 aposentado, mas sem se emocionar É, tipo lá, casa de papel, os menor são cruel, mente brilhante ficou rico Olar é origem amante, a cota de felicidade eu quero, em ouro maciço Alame já foi tocado, nóis dá conta do recado, não tenta não que já tá tudo palmeado Nóis tá te vendo fulano, não tá passando batido, dando mancada e colando com os bandido Vou te ensinar a contar, do um cê pula pro três, que em São Paulo, essas porra não tem vez Esse é o Zenk Neguim, ainda tudo normal, salve foi dado, enquanto não viu a vaga Porque o bonde tá pesado na missão, e você sabe que a doção tem reação Nóis tem a Glock, tem a tal da M4, quem nasceu pra ser comando, nunca vai ser comandado Porque o bonde tá pesado na missão, e você sabe que a doção tem reação Nóis tem a Glock, tem a tal da M4, quem nasceu pra ser comando, nunca vai ser comandado É que o parceiro deu um salve no meu piriri, pra resolver umas caminhada lá da minha quebrada Construímos com objeção, ele quer destruir, tá pagado de emocionado, leva a madeirada É melhor não correr, que nóis vai te achar, vai ser pior que você, nóis não vai perdoar Que é o 7 do Zilão, que tá chegando pra tomar, quero ver quem que é os malandrão pra tentar derrubar Que é o 7 do Zilão, que tá chegando pra tomar, quero ver quem que é os malandrão pra tentar derrubar A atitude nóis tem, humildade em mão, e quero ver pegar, é o 7 dos vilão É nóis que para a porra toda, nos alto-falante, é nóis que passa a visão Em cima do funk, eu peço a liberdade, para todos parceirão Então atrás das grade, eu peço a liberdade, um salve de fuzil pra todas as comunidades Bater de frente é suicídio, tu arruma problema, é nóis que é contra o governo, contra o sistema Esses ladrão de piriri, é tudo falcatrua, nosso time só tem vilão Estilo Criciúma, e se tentar é pote, vacilação não pode Não tenta não, nem sempre tu vai ter sorte Não tenta não, nem sempre tu vai ter sorte Bonde do 5-7, os ladrão de coração As novinha da quebrada tá morrendo de tesão Nem que seja por um áudio, elas querem ouvir minha voz Ela e o bonde dela, quer vir no rolê com nóis Tirou foto comigo, e ganhou várias curtidas Na legenda escreveu, negue da xitira de cima Ela tá indignada com a grossura do cordão Na costela inteira eu tatuei o palhação O bonde do 5-7 que trabalha numa boa Se for maior de 18, o bonde não perdoa O bonde do 5-7 que trabalha numa boa Se for maior de 18, o bonde não perdoa Então vai levanta a mão, vai levanta a mão Porque chegou o 5-7, os ladrão de coração Gatinha, vai levanta a mão, vai levanta a mão Porque chegou o 5-7, os ladrão de coração Cheguei no sapatinho, sempre na igualdade E o lema dos vilão é pra justiça e liberdade Se tá atrás das grade, a hora vai chegar Matando um leão por dia, a liberdade vai cantar Cheguei no sapatinho, sempre na igualdade E o lema dos vilão é pra justiça e liberdade Se tá atrás das grade, a hora vai chegar Matando um leão por dia, a liberdade vai cantar Lalaui, 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 Laiá Capital SB é nóis bachata Lalaui, 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 Laiá Capital SB é nóis bachata Diretamente, Restante Lovefuck Legenda por Sônia Ruberti